E aí, um buff na M4A1S, todo mundo nos campeonatos só tá usando ela, cara. Eu assisti os últimos campos que rolaram aí, né, na sexta-feira, e todo mundo que tava do lado CT, ou a grande maioria delas, tava usando a M4A1S. E ela recebeu aquele buff de dano no peito e tal, só que eu nem imaginei que ela ia ter um efeito tão assim, sabe, tão forte, por assim dizer. Muita gente usando e tal. Lembra muito quando SG entrou no meta, né, que todo mundo largou praticamente a H47, se eu começou a usar SG, até que ela recebeu lá o nerf e todo mundo parou de usar. Só que, vendo tudo isso, cara, acontecendo, veio uma dúvida na minha cabeça. Será que realmente tá valendo a pena utilizar a M4A1S no lugar da M4A4, apenas porque ela dá um pouquinho de dano a mais no peito? Então eu resolvi aí testar isso na prática, né, eu vou colocar aqui as duas armas em comparação e fazer aí um definitivo. Qual que eu acho que realmente tá valendo a pena utilizar? M4A1S ou a M4A4, beleza, rapaziada? Então deixa aí o ADzinho rolar pra vocês e depois vamos lá trocar uma ideia. Esse vídeo está sendo patrocinado pelo Insane.gg, um site de crash sensacional que é muito fácil você garantir o seu profite. Entra com o meu link aí na descrição e ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. E nos próximos, vem aqui em recarregar e utiliza o cupom GUSCOM3S pra garantir 30% de bônus nos próximos depósitos. O site aceita todos os tipos de pagamento, entre Bitcoin, cartão de crédito, boleto, todo mundo consegue fazer o seu depósito. Depois disso é só vir aqui na loja, comprar aquela skinzinha e apostar. Pois bem, meus queridos amigos, pra começo de conversa vamos fazer uma pequena comparação entre as duas armas, M4A4 e M4A1, pra gente ver os stats dela atualmente, né? A M4A4, ela tá custando 3.100 dólares pra você poder comprar, enquanto a M4A1S tá custando 2.900, tá? Já tem uma diferença de preço. Na questão da munição, a M4A4, ela vem com 30 balas no pente, enquanto a M4A1 vem com apenas 25. O prêmio pro matar com as duas é igual. A diferença real começa na questão do dano, porque como a gente sabe, a M4A1S agora recebeu um buff. Ela dá agora 38 de dano, enquanto a M4A4 dá apenas 33, tá? A taxa de disparo da M4A1S é um menor, mas isso não faz tanta diferença. O controle de coice também tem uma alteração grotesca aí, porque a M4A4 tem 77, enquanto a M4A1S tem 71. Quando eu mostrar pra vocês aí os videozinhos de comparação dos recoils dela e tal, vocês vão ver do que eu tô falando, tá? O alcance de precisão é a mesma e a penetração é a mesma também. Bom, pelos stats, vocês viram que a M4A1S, ela tá levando agora vantagens até que relativamente bem grandes sobre a M4A4, né? Mas isso não é o suficiente, né? Eu acredito que mostrando pra vocês na prática aí, realmente, o controle de recoil e o dano que a M4A1 tá dando aí a mais que a M4A4, vocês podem ver que ela realmente é a que tá valendo mais a pena utilizar, tá? Se liga esse clipe que eu peguei no Inbox. Primeiro, eu testo o recoil da M4A1S. Se vocês viram como ele tá aí subindo, né? Ele vai um pouco subindo, depois ele fica um pouco louco lá em cima. Eu fiz duas vezes pra vocês verem aí como é que funciona, tá? Em seguida, eu resolvi testar com a M4A4. Vocês veem aí, ó, que o recoil dela sobe bem mais aí que o da M4A1S, tá? Eu também testei aí pra vocês verem, rapaziada. É muito mais prático você controlar o recoil da M4A1S, principalmente quando você vai fazer um sprayzinho, sabe? É muito mais de boa você controlar. Eu testei com as duas armas aí, como vocês podem ver. Então, a M4A1S também tá levando vantagem nisso também, tá ligado? Não é só a questão do dano, mas também a questão do controle de recoil, porque o spread da M4A4 tá um pouco maior. Aí a gente chega na questão do dano, mano. Se liga, eu levo aí, eu demoro quatro tiros, eu tenho que dar quatro tiros no boneco pra matar ele. Enquanto com a M4A4 eu tenho que dar cinco tiros, velho. Essa, então, aí é a facada, né, rapaziada? Realmente a M4A4, ela perdeu bastante terreno aí, porque a M4A1S realmente se tornou a melhor arma pra você utilizar atualmente no competitivo, cara. Tiro na cabeça não mudou muita coisa, como vocês podem ver, tá ligado? É dois tiros pra matar, porque isso é padrão das M4. Se a M4A1 começasse a matar com um tiro na cabeça, era fim de carreira, velho. Mas eu acho que o suficiente aí, eu consegui mostrar pra vocês que realmente na prática, a M4A1S, ela tá levando muito mais vantagem em cima da M4A4 agora, tá? Então, caras, não resta realmente mais dúvidas. A M4A1S se tornou a arma mais viável aí pra você utilizar, né? O rifle mais viável pra você utilizar do lado contraterrorista. Um outro pró que ela tem também, isso sempre foi uma característica dela, os tiros delas não aparecem na Smoke. Então, se você quer varar Smoke, é muito mais viável você utilizar a M4A1S, porque o cara que tá ali do outro lado da Smoke não vai conseguir ver de onde os tiros tão vindo, mano. Cara, então, é isso, tá ligado? A M4A1S é mais barata, ela dá mais dano, ela é mais de boa pra controlar recoil. Não tenho mais muito o que dizer, tá ligado? Eu só espero que a Valve não faça igual ela fez com o SG, porque ela deu um baita de um buff no SG, todo mundo começou a usar SG, e aí ela nerfou a SG pra ninguém nunca mais usar e ela ficar esquecida lá, entendeu? Eu só espero que isso não aconteça com a M4A1S também, porque ela é uma arma que eu gosto bastante. Quando eu comecei a jogar Counter Strike, ela foi a arma que eu mais utilizei, além da AWP, tá ligado? Por causa também do controle de recoil, etc. Antigamente, mano, existia sempre aquele misticismo entre as duas armas, né? M4A4 e M4A1S, qual que era melhor, qual que era pior. Por muito tempo elas foram muito parecidas e a M4A1S ainda levava a desvantagem das balas, tá ligado? E essa é realmente a única desvantagem que ela tem agora, a quantidade de balas, porque a M4A4 tem 30, ela tem 25. Só que ela tem muito mais prós do que contras, entendeu? Então, rapaziada, vale muito mais a pena você aí abrir mão de 5 balas no pente pra ter todas as vantagens. Ter mais dano, ter controle de recoil, etc. Ela é uma arma extremamente boa pra quem tá começando a jogar, a aprender, a mirar, tá ligado? E também é uma arma muito boa pra quem já é muito bom no game, mano, que tem uma precisão muito legal, porque ela mata com menos tiros agora, ela sempre teve uma precisão muito boa. Então, rapaziada, a cal é essa. Usem M4A1S, manos. Bom, então é basicamente isso. Eu queria só fazer realmente uma comparação entre as duas armas pra vocês, tá ligado? Uma comparação bem tranquila aqui. Eu espero que eu tenha conseguido aí deixar claro pra vocês aí os pontos, tá? M4A1 é uma das minhas armas favoritas no game, é muito bacana ver ela de volta no meta. Vou voltar a utilizar com muita felicidade, com certeza, rapaziada. E se você quiser comprar uma skinzinha de M4A1S pra vocês, tá ligado que a cal é na Nest Store. Compra lá, rapaziada, porque a loja tem os melhores preços do Brasil, vocês estão ligados. E não esquece de utilizar o cupom do Gus pra ganhar um descontão ainda maior em cima da sua compra. E manda sua compra pra gente no Twitter pra participar do sorteio mensal exclusivo dos clientes e ganhar um salvezão bolado num próximo vídeo meu, mano. Igual o Gabriel, que lançou uma AK-47 Neon Rider no cupom do Gus. Linda demais essa skin, cara. Valeu demais o seu apoio. Faça como ele então, rapaziada. Compra na melhor loja de skins do Braza e ganha a salvezão bolado num próximo vídeo, mano. Bom, é isso então pro vídeo de hoje, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, não esquece daquele like pra mim aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece também de compartilhar o vídeo com os amigos nas redes sociais, é muito importante. Esse aqui é um vídeo que eu fiz mais informativo, né, rapaziada. Faz tempo que eu não faço um vídeo assim. Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha volta. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, comenta aí embaixo que eu posso vir a fazer uma comparação de armas ou, sei lá, qualquer outra coisa aí que vocês quiserem eu posso tentar fazer pra vocês. Demorou, manos? Bom, a gente se vê no próximo vídeo então. É nóis. Valeu, falou e fui.